e fala pessoal beleza meus mano seguinte no vídeo de hoje a gente vai ver como fazer de bloco no Windows 10 e 11 tá de bloco serve basicamente para você fazer uma limpeza no seu sistema ali reduzir processos melhorar o desempenho e muito mais tá caso você queira fazer no seu Windows 10 ou 11 para aumentar ao máximo dessa performance seu desempenho no geral e até mesmo melhorar o seu FPS em jogos fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar agora como fazer meus manos para fazer isso a gente vai precisar utilizar um pequeno comando tá eu vou deixar esse comando aqui no primeiro comentário fixado tá quem fez ele foi o Chris Titus né que fez script trabalhando todo o processo foi ele então os créditos desse vídeo ficam para ele beleza vamos lá você não precisar copiar todo esse comando aqui tá vai estar no primeiro comentário fixado vai ter comando dois pontos todo o resto você copia tá copia ele fecha aí o bloco de notas se você tiver salvo no outro bloco de notas né aí você vai abrir o PowerShell tá é só pesquisar na lupa do seu sistema por PowerShell ou só clicar com o lado direito ali aqui em cima do menu de ser que aparece tá abre o PowerShell como administrador no seu computador permite aí a execução dele clicando em sim tá e aqui você vai colar depois dos 32 você vai clicar com o lado direito no mouse e vai colar que o comando do Chris Titus feito isso você vai dar um enter no teclado e aguardar ele fazer a leitura do comando e abrir a interface de personalização para gente tá assim que abrir essa tela principal aqui tá você vai fazer as seguintes configurações vai clicar em Twix e caso você tenha um computador de mesa um laptop você pode optar em um dos dois aqui tá mas eu recomendo para você que se você tem um notebook igual a esse no meu caso aqui que a bateria dele já não funciona mais eu te recomendo utilizar a versão de desktop também mas caso você queira somente uma otimização básica ali eu te recomendo utilizar esse minimal que que ele vai otimizar o básico do básico ali mesmo tá deixa eu abrir aqui para vocês o gerenciador de tarefas para mostrar como é que tá o nosso consumo de hardware atualmente para depois a gente ver novamente o resultado vou abrir aqui o gerenciador de tarefas consumo de 142 processos memória RAM consumindo 2,6 de 8 GB de RAM tá beleza já visto isso vamos aqui começar com as nossas otimizações observe que quando a gente clica em desktop ele marca que algumas coisas tá inclusive ele cria o ponto de restauração automaticamente por isso que eu não falei sobre criar tá mas caso você não queira criar o ponto é só desmarcar aqui tá observe aqui que tem algumas configurações então você pode setar colocar coisas a mais como remover o cortana remover o edge se você não usa colocar aqui o menu clássico né que vai trocar esse menu aqui pelo menu do Windows 10 para quem tá no Windows 11 isso é bem interessante essa opção aqui ela não aparece para quem tá no Windows 10 tá rapaziada então se você tá no Windows 11 ela exclusiva outra coisa você pode remover que aplicativos e também vai remover a Microsoft Store tá então caso você queira remover tudo ele vai fazer uma limpa bacana para aumentar muito desempenho do seu computador mas depois você pode seguir o vídeo de instalação da loja para você de volta eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar também no primeiro comentário fixado caso você usa esse processo aqui ele vai remover a loja é só você reinstalar pois você vai remover muitos aplicativos inúteis que vem com o sistema e depois você vai instalar sua loja de forma limpa tá você pode desabilitar o TPM aqui para fazer atualizações tá se você não tem um PC que cumpre os requisitos isso aqui é interessante também vai desabilitar o vácuo aqui vai se ataque o display performance também então é basicamente só isso aqui tá eu acho que é só só o que tem interessante aqui aqui nesse nesse script tá depois disso você vai vir aqui e vai criar um ano tá para poder executar tudo mas observe também que caso você queira colocar o tema de vocês no modo noturno aquele te dá a opção bem facilmente tá beleza feito isso você vai clicar em run aguarda aí que ele vai começar a fazer o processo tá normalmente ele começa aqui a trabalhar na janela de trás tá então você aguarda ele fazer o processo mesmo que pareça que tá dando alguns erros aqui deixa ele continuar prosseguindo ele vai fazer tudo aí e no final seu PC vai tá com desempenho muito insano então vamos aguardar um pouco de terminar o processo beleza família no final ele dá essa mensagem Zinha Doni tá e falando que o processo já foi finalizado nesse momento a gente pode reiniciar o computador para ele tá aplicando aí as alterações tá vou reiniciar junto com vocês aqui e já retorna beleza rapaziada é claro computador inicializou novamente tá Observe que ele tá sem sombra nos ícones aqui são os efeitos visuais que o script desativou tá você pode ativar novamente caso queira o legal aqui é que a loja permaneceu então você não vai precisar reinstalar tá eu já instalei uma versão do Windows que ele removeu a loja então eu precisei instalar nessa tal versão outra coisa aqui vamos lá abrir o gerenciador de tarefas mas antes disso que eu mostrar para vocês que o menu de contexto mudou agora aquele mesmo menu de contexto que você tá acostumado nos Windows anterior está abrindo aqui o gerenciador o gerenciador de tarefas vamos lá ver como é que tá o consumo de hardware tá normalmente ele dá um pico no começo super normal vou abrir aqui desempenho ele tá consumindo 2,1 de 8 GB tá eu acho que não mudou tanta coisa tava 2,6 tá mas eu acho que o Windows 11 quanto mais memória RAM você tem mais ele consome tá lembrando que não tem nada instalado eu ainda passei o script de otimização por cima aqui em CPU ele caiu ali para 93 processos tava 140 tá eu achei que veio até bem alto eu tinha acabado de instalar o sistema sistema a última versão que foi lançada pela Microsoft tava até mostrar para vocês com a build que foi a última que saiu saiu ontem se eu não me engano Windows 11 22h2 tá aqui tá a build 22.000 623 746 tá uma build legal aí que saiu recentemente então é a mais atual e essa otimização foi feita nela tá não foi um dos melhores resultados que a gente teve aí com otimização de Windows mas você já vai sentir uma melhora tá esse script é muito respeitado na gringa tá muita gente usa e vem por ver se eu tô trazendo aqui para vocês também beleza eu vou ficando por aqui galera um forte abraço eu fico com Deus e valeu